Amanheci sozinho Eu não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a mão sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Eu te viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar De você De você De você meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Confessar Sem medo de mentir Que em você Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar O mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for a soviar A cor do trem A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Sua amor Sua amor Valeu Eu empresto um verso Pra você Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar Se viajar Se viajar contigo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar Se viajar contigo Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Se viajar contigo Te dou Te dou Meu coração Queria dar O mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Se viajar contigo Se viajar contigo Que eu deixei Que eu deixei você Fui chorando Fui chorando De saudade Mesmo hoje Não me conformei Pode crer Eu viajei Contra a vontade O teu amor Chamou E eu regressei Todo amor Todo amor É infinito Noite e dia No meu coração Trouxe a luz Do nosso instante Mais bonito A escuridão O teu olhar Me iluminava E minha estrela Guia É o teu riso Coisas por passado São alegres Quando lembram Novamente As pessoas Que se amam Em cada solidão Vencida Eu desejava Um reencontro Com o teu corpo Abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há tanto tempo Que eu deixei você Fui chorando De saudade Um reencontro Na escuridão O teu olhar Me iluminava E minha estrela Guia Era o teu riso Coisas do passado São alegres Quando lembram Novamente As pessoas Que se amam Em cada solidão Vencida Eu desejava Um reencontro Com o teu corpo Abrido A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Uh-uh A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Tchau 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 Música Bem maior do que os campos que eu vi Bem maior que o teatro das estrelas É meu amor por ti Como a força infinita das rochas Bem mais luz que o sol põe no rubi Muito mais do que o verde das matas É meu amor por ti Assim como no inverno E o sol quente do verão Eu vou ser a primavera do teu coração Foi assim que escrevemos nossa história É um livro mais lindo que eu li Uma flor azul que me traga na memória O meu amor por ti O meu amor por ti Bem maior do que os mares mais profundos Bem maior do que os campos que eu vi Bem maior que o teatro das estrelas É meu amor por ti Assim como no inverno E o sol quente do verão Eu vou ser a primavera do teu coração Foi assim que escrevemos Foi assim que escrevemos nossa história É um livro mais lindo que eu li Uma flor azul que me traga na memória O meu amor por ti O meu amor por ti O meu amor por ti Quando o sol invade a noite E o dia já veio Eu percebo você cada vez mais Se afastando de mim O amor que era nosso E agora sumeu No silêncio o olhar é de quem traz Num só beijo um adeus Fica comigo Deixa eu provar Que os planos, nossos sonhos vão continuar Fica comigo Deixa eu dizer Que as cartas são marcadas Pra mim e você Se a rotina é o motivo Que gelou seu calor Não se esqueça que sempre te quis Se sentir que a dor de voltar atrás É menor que o seu amor não vá Se sentir que pode se arrepender É melhor o coração mandar Fica comigo Deixa eu provar Que os planos, nossos sonhos vão continuar Fica comigo Deixa eu dizer Que as cartas são marcadas Pra mim e você Fica comigo Deixa eu provar Que os planos, nossos sonhos vão continuar Fica comigo Deixa eu dizer Que as cartas são marcadas Que as cartas são marcadas Pra mim e você Fica comigo Vem cá comigo Deixa eu provar Que os planos, nossos sonhos vão continuar Fica comigo Linda, só você me fascina Vem cá Te desejo Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vida, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Dividir o que é seu Mil beijos de amor Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Vem fazer diferente Faz parte de mim Faz parte de mim Faz parte de mim Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Dividir o que é seu Conte a mim teu segredo O meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro Meu futuro E teu corpo E me ama Como eu amo você O meu sonho Vida Concha a mim Que eu sei que é seu O meu sonho Diga quem é você O meu sonho Vida Nunca mais tenha medo Mais que a luz Das estrelas Ah Eu queria ser Mais que um amigo Mas por que não me entendi Quando fica deprimida Choro com você E me conta Suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calado Finjo Que não ligo Pra não te perder Se ganhar no rosto Vai ver As tristes marcas No sorriso No sorriso Baby Mais que a luz Das estrelas Ah Meu universo É você Baby Ah Se eu puder Ter a chance Ah Eu juro Todo o seu amor Merecer Tenho medo Que talvez Descubra E simplesmente Me corte Ou quem sabe Ou quem sabe A sorte Um sonho Traz você Pra mim Eu sei tudo Sobre o seu passado E dos passos Errados Um amor maior É o meu presente Futuro é com você Futuro é com você Se me olhar nos olhos Vai ver Falar é pouco Pra quem quer mais Baby Mais que a luz Das estrelas Ah Meu universo É você Baby Ah Se eu puder Ter a chance Ah Eu juro Todo o seu amor Merecer Música 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 Se me olhar no rosto Vai ver As tristes marcas No sorriso Baby Mais que a luz Das estrelas Ah Ah Meu universo Meu universo É você Baby Ah Se eu puder Ter a chance Ah Eu juro Todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro Todo o seu amor Merecer Baby Baby Mais que a luz Das estrelas Ah Meu universo É você Baby Ah Se eu puder Ter a chance Ah Eu juro Todo o seu amor Merecer Merecer Mais que a luz Das estrelas Ah Meu universo É você Baby Mas que a luz Das estrelas Ah Meu universo é você Não Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Mais uma vez aí Gro Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Vai Eu juro que até pensei Tempo fosse acalmar meu coração Mesmo longe de você minha emoção Fica a flor da pele Eu juro que até chorei Não sei por quanto tempo fiquei sem entender Essa coisa que dá medo a paixão Fica a flor da pele Eu não consigo imaginar Nem me ver Mais um minuto sem você Vamos lá Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Que vai e vem Eu juro que até pensei Que o tempo fosse acalmar meu coração Mesmo longe de você minha emoção Fica a flor da pele Fica a flor da pele Eu juro que até chorei Não sei por quanto tempo fiquei sem entender Essa coisa que dá medo a paixão Fica a flor da pele Eu não consigo imaginar Eu não consigo imaginar Ninguém merece solidão Fica a flor da pele Fica a flor da pele Fica a flor da pele Ninguém merece solidão Ninguém merece solidão Fica a flor da pele Fica a flor da pele Fica a flor da pele Ninguém merece solidão Fica a flor da pele Fica a flor da pele Fica a frio da pele Fica a flor da pele Chega perto e diz O quê? Se você sente o corpo rolar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Deixe o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei um jeito e um lugar Se eu sei um jeito e um lugar Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Que se você sente o seu lugar E depois Se você sente o seu medo Deixe o meu lugar Se você sente o seu medo Se você sente o seu tempo Eu te amo É como um vício, você vem me procurar Como faz desde o início, cada vez que quer voltar É como um cio, no calor da minha cama Você jura que me ama e me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei a viver só Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar morrer de paixão Eu juro que não É como um prêmio pela minha devoção Você toma o meu carinho pra vencer a solidão É como sempre, outra vez vai me deixar Um segundo de delírio, uma vida pra esperar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei a viver só Sempre só Sempre só Não, de novo não Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você Não, não Eu fui seu desde o início Me perdi nessa paixão Não, não Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar morrer de paixão Eu juro que não Não, de novo não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não vou deixar essa loucura me levar morrer de paixão Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o dono do meu coração Ao espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem Eu nunca me desespero Nunca me dou Nunca me dou Quanto a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ao espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem Quem sou E nunca me dou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ao espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Amor O que nós災amos Que traz Me leva a sonhos Tão vazios Já nem sei mais De manhã Buscando a minha paz Meu desejo vai te procurar Eu tenho a luz das estrelas na palma da mão Mas tudo que eu mais quero é o seu coração Eu posso andar no arco-íris da prata no ar Mas no céu azul, no azul do mar Quero poder te tocar Me pego olhando tão distante Quanto tempo faz? Será que vai ser como antes? Já nem sei, mas amanhã Quem sabe eu possa te achar Tanta coisa eu tenho pra falar Eu tenho a luz das estrelas na palma da mão Mas tudo que eu mais quero é o seu coração Eu posso andar no arco-íris da prata no ar Mas no céu azul, no azul do mar Quero poder te tocar Amanhã Amanhã Quem sabe eu possa te achar Tanta coisa eu tenho pra falar Eu tenho a luz das estrelas na palma da mão Mas tudo que eu mais quero é o seu coração Mas tudo que eu mais quero é o seu coração Eu posso andar no arco-íris da prata no ar Mas no céu azul, no ar Mas no céu azul, no azul do mar Quero poder te tocar Eu tenho a luz das estrelas na palma da mão Mas tudo que eu mais quero é o seu coração Eu posso andar no arco-íris da prata no ar Eu posso andar no arco-íris da prata no ar Mas no céu azul, no azul do mar Quero poder te tocar Perdido Eu posso andar no arco-íris da prata no ar Quer o seu coração Quando notei esse amor por você É a canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brigar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Posta um pouquinho de mel Posta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disseram comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Pode ir fundo Isso é quero ver Colar seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disseram Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode ir fundo Isso é quero ver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Quanto se esquece de mim Lembra da canção Lua 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 bonita no céu Para o nosso amor Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Sonhos Oh dona Desses almas Dona Dona Dos seus ideais Lua bonita no céu Não precisa Precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levantar Não levanto Não levanto Porque sei que Porque sei que és minha Dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Todos Sempre verdadeiros Sempre verdadeiros Não há Não há Pedra Essa perdição O poder Que nos levanta A força Que nos faz cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona 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 A Música Há um lugar Ondas de puro amor Vão nos envolver Feito um mar Sem você eu me sinto só Incapaz de plantar A semente do amor Em jardim sem vida Com você não preciso mais inventar Minha paz Vou ligando o teu ser Ao melhor de mim Meu espelho real A uma gêmea moldada em prata No meu desejo Te vento com emoção Me dê a mão Cante a canção Faz a sublime roda do amor girar Segue a voz do coração E ensina o mundo a se amar Lá no final Há um lugar Ondas de puro amor Vão nos envolver Segue a voz do coração E ensina o mundo a se amar Outra vez Pra você Eu espero ser Uma voz Uma luz Um momento de paz Pra velar Seu solo De você Eu vou receber A razão De viver Seu contato vital Me manter feliz Seu mistério maior Meu segredo e revelação Minhas extremas Se encontram com emoção Me dê a mão Cante a canção Faz a sublime roda do amor girar Segue a voz do coração E ensina o mundo a se amar Lá no final Há um lugar Ondas de puro amor Vão nos envolver Segue a voz do coração E ensina o mundo a se amar Outra vez Segue a voz do coração E ensina o mundo a se amar Lá no final Há um lugar Ondas de puro amor Vão nos envolver Segue a voz do coração E ensina o mundo a se amar E ensina o mundo a se amar Lá no final Há um lugar Ondas de puro amor Vão nos envolver Segue a voz do coração E ensina o mundo a se amar Lá no final Há um lugar Ondas de puro amor Vão nos envolver Vão nos envolver Segue a voz do coração E ensina o mundo a se amar Outra vez Obrigado, gente Valeu Vamos Tchau, tchau Vão nos envolver 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 Uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Diz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Diz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar Se a lenda dessa paixão 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 Confessar sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for assobiar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Seu amor valeu Eu empresto um verso Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Quereria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no tremendo azul Linda Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invento outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençom Em muitos lençóis Só eu e você Dividir o que mais ninguém faz Dividir o que mais ninguém faz Tudo pode vencer Tudo pode vencer Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Dividir o que mais ninguém faz Faz parte de mim Dividir o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invento outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Diga o que é seu, mil beijos de amor Em muitos lençóis, só eu e você Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Linda, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Na escuridão o teu olhar me iluminava Em minha estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo hoje não me confundei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Todos do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão Vencida eu desejava Um reencontro com teu corpo a abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade A escuridão no teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o teu riso Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão Vencida eu desejava Um reencontro com teu corpo a abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Te amo Te amo Te amo O meu coração Um deserto, você fez uma cidade Veloz um amor esperto, total na cumplicidade Quando o raio do amor nos feriu, a felicidade então nos correu Eu quero só você, longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você, somo as noites acordado, só pensando em você Eu só penso estar com você Seja descomplicado, feroz e maior exata Que não exista certo e errado, na lua, na noite prata Quando o raio do amor nos feriu, a felicidade então nos correu Eu quero só você, longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Eu quero só você, somo as noites acordado, só pensando em você Eu só penso estar com você Quando o raio do amor nos feriu, a felicidade então nos correu Eu quero só você, longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Eu quero só você, somo as noites acordado, só pensando em você Eu quero só você, longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você, longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você, longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você, longe, perto, ao lado Ela fala sempre um disco voador Eu só penso estar com você, longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você, longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você, longe, perto, ao lado Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem Me faz sonhar no bar e bem E nosso caso é um sucesso E ver pra ela é algo assim transcendental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come em rango natural E eu, pimenta e sal Ela iniciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre em disco voador E eu só quero mesmo é saber De show de rock'n'roll De show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem Me faz sonhar no bar e bem E nosso caso é um sucesso Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem Me faz sonhar no bar e bem E nosso caso é um sucesso Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu amor Lábios com sabor De hortelã Olhos cor de céu Pele de maçã Sonho de mulher Sonho de mulher Se descobriu Vive uma ilusão Que ainda não sentiu O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou Nesse sonho meu Oh, 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 oh Tímida Um beijo tímido Igual no ar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se vestiu de amor Oh, 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 tímida Um beijo tímido Igual no ar Mágica Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia E vestiu do sonho Desse amor Mágica Vários com sabor De hortelã Olhos cor de céu Pele de maçã Sonho de mulher Se descobriu Vive uma ilusão Que ainda não sentiu Hum, hum, hum O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou Nesse sonho meu Oh, 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 oh Tímida Um beijo tímido Igual no ar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se vestiu de amor Oh, 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 tímida Um beijo tímida Um beijo tímido Igual no ar Mágica Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu do sonho Me vestiu do sonho Desse amor Oh, 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 tímida Um beijo tímido ao no ar Mágica A simples mágica de amar Se desfiu da fantasia Se vestiu de amor Com ovo ou tímida Um beijo tímido ao no ar Mágica A simples mágica de amar Se desfiu da fantasia E vestiu o sonho desse amor Foi numa festa cheia de tuba livre Um nave trola, um espiador do A meia luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheia de tuba livre E na vitrola o esquiador do A meia luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo que eu gostei se render Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance O que te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Eu perguntava do you wanna dance O que te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance O que te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho a mais não faz mal Lembrar você O sonho a mais não faz mal Lembrar você O sonho a mais não faz mal Simplicidade, sofisticação e música É de moto Tudo bem simples Tudo natural Um amor moreno Fruto tropical Todas as cores Todas as cores Que eu puder te dar Toda fantasia Que eu puder sonhar Eu pensei Eu pensei Te dizer Tanta coisa Mas pra que Se eu tenho A música Bom é Bem simples Sem nos complicar E bastante tempo Pra te amar De onde eu não 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 Tudo bem simples Tudo natural Tudo natural Um amor moreno Fruto tropical É de moto É de moto É de moto Todas as cores Todas as cores Mas pra que Se eu tenho A música Se eu tenho Música Ou é bem Simplice Sem nos complicar E bastante tempo Pra se amar Como é bem simples Sem nos complicar Se tem luar no céu Retira o véu E faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós A lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Pó de fundo E só quer viver Cola seu rosto no meu Vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pó de fundo Pó de fundo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita no céu Molha o nosso amor Foi assim Como ver o mar A primeira vez Que meus olhos Se viram e se olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era O momento de se gostar Quando eu me curri Nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei Quando eu mergulhei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim Como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Do azul do mar De todo azul do mar Que eu morri Do azul do mar Que eu pesquisaria pra viver Do azul do mar Foi o meu Que eu morri O eterno Do azul do mar Eu vou te dizer que eu vou ser mais Oh, 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 oh Qualquer coisa no meu coração Vem dizer que isso é paixão De repente eu não conheço mais Meus desejos, sentimentos Eu só posso te dizer Que eu preciso de você Vem, deixa o amor acontecer Faz de conta que o mundo não tem pressa Até o dia amanhecer Eu e você Se eu soubesse como te explicar O que as palavras não sabem falar Minha voz calada de emoção Já fala tudo, mesmo mudo Tento sempre te dizer Que eu preciso de você Vem, deixa o amor acontecer Faz de conta que o mundo não tem pressa Até o dia amanhecer Eu e você Eu e você Deixa o amor acontecer Faz de conta que o mundo não tem pressa Até o dia amanhecer Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Faz de conta que o mundo não tem pressa Você e eu Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheio com barriga E na vitrola o espiador do Amei a luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Hey, hey Eu perguntava do you wanna dance? Quem te abraçava do you wanna dance? Tentar é você, não sonha mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, meu sonho a mais, não faz mal Lembrar você, meu sonho a mais, não faz mal Lembrar você, meu sonho a mais, não faz mal Lembrar você, meu sonho a mais, não faz mal